porque não adianta nada como o Murilo falou agora há pouco não adianta nada você só ficar sonhando ficar visualizando ah, eu quero ser oficial do exército, eu quero fazer comandos eu quero ser FE depois eu quero ser delegado da polícia federal depois eu quero ser juiz depois eu quero ser o presidente da república porra você pode até fazer tudo isso, mas o que você está fazendo hoje? eu passo 12 horas por dia no tiktok então a sua visualização e o que você está fazendo não estão o que? alinhados então essa é a primeira ideia que eu quero que vocês entendam aqui hoje tá primeiro os sonhos nascem onde? nascem na nossa cabeça todo mundo pegou essa ideia? entenderam isso aqui? beleza ótimo então os sonhos nascem na nossa cabeça aí segue a historinha aqui que eu vou contar pra vocês tá? vamos supor que o Leonardo o Leonardo tá me ouvindo aí Leonardo? Leonardo Rodrigues? tá me ouvindo? ou sim senhor pronto pronto vamos supor que o Leonardo né tá estudando pra qual curso Leonardo? pra SPCX pra SPCX vamos supor que o Leonardo ele é um amigo meu um amigo presencial né a gente se conhece da escola tudo mais aí vamos supor segue a história e o Leonardo né o Leonardo ele tá lá né é todo mundo sabe que ele quer fazer o concurso militar ele só fala disso né ele botou a bandeira do Brasil no quarto dele ele quer ser militar ele tá vibrando aí eu sou amigo do Leonardo e eu chego pra ele e falo pra ele assim Leonardo cara eu já tem uma tem uma coisa que eu tô pensando há um tempão e eu tô pensando cara em seguir carreira no circo eu quero ser um artista circense segue a história o meu sonho ele é parecido com o sonho do Leonardo? senhorão totalmente diferente pô eu quero ser um artista de circo e o Leonardo quer ser um militar certo? o Leonardo ele é um cara que é um ele tem uma cabeça meio fechada ele não quer saber de outras coisas ele só quer saber de ser militar aí vamos supor que todo dia agora eu vá falar sobre circo pro Leonardo o que vocês acham que vai acontecer? com essa nossa amizade cara o Leonardo vai me apoiar? né se ele é um cara fechado não ele tá porque ele tá pensando no sonho dele vocês entenderam esse exemplo ridículo que eu tô dando? agora vamos pensar no seguinte você aí que tá na sua casa você descobriu a carreira militar com 16, 17, 18 anos aí você chega pro seu pai pra sua mãe que não sabe nem o que é um soldado um oficial não sabe nada ô Davi fecha o áudio aí meu filho e aí você chega pro seu pai pra sua mãe seu pai tá preocupado em pagar as contas sua mãe tá preocupada em pagar as contas tão preocupada com os problemas deles aí você chega mãe pai eu não quero mais pra faculdade não eu não quero eu não quero arrumar emprego não eu quero ser militar agora eu quero ser comandos eu quero ser forças especiais eu quero saltar de paraquedas eu quero ir pra guerra eu quero carregar mochila eu quero ficar a noite sem dormir o que que a sua mãe e o seu pai vão pensar cara eles vão pensar meu filho tá doido né meu filho tá louco ele quer largar tudo né pode ir pra faculdade pode ter pra virar um soldado porque o pai e a mãe muitas vezes ele não sabe a diferença de um militar de carreira de um militar temporário vocês não sabiam até pouco tempo atrás tá e aí o pai e a mãe de vocês não vai apoiar porque a visão de futuro que eles têm pra vocês é diferente da visão de futuro que vocês estão começando a construir vocês entenderam isso que eu tô falando alguém aí já passou por esse problema em casa fala pra mim alguém já passou levanta a mãozinha aí se alguém já passou o Rafael falou que tá levanta a mãozinha virtual aí né o Rafael falou que tá passando por isso nesse exato momento mas vocês entenderam que a culpa não é do pai de vocês da mãe a culpa é de vocês a culpa é de vocês vamos pensar o contrário agora quando o pai de vocês chega em casa falando do trabalho dele ou a mãe de vocês chega falando sobre alguma coisa de interesse delas vocês ficam super interessados porra pai caramba como fez teu trabalho cara me fala aí caramba vocês ficam interessados na vida do pai e da mãe de vocês vocês não ficam e como é que vocês querem cobrar que os pais de vocês fiquem interessados na visão de futuro que vocês têm sem nem vocês explicarem pra eles isso é o segundo ponto que eu quero que vocês entendam qual foi o primeiro ponto escreve pra mim nos comentários qual foi o primeiro ponto primeiro ponto que eu falei se você quiser escrever no seu material de anotação também é importante primeiro ponto foi os sonhos nascem na cabeça e o segundo ponto é esse aqui nem todo mundo vai entender a sua visão de futuro aliás eu vou eu vou além geralmente as pessoas não vão entender a sua visão de futuro